Jaqueline já deixou bem claro com o samba no pé que tem, que é sua coroa de volta. A dançarina já foi rainha em 2003, primeira princesa em 2008 e voltou ao reinado em 2011. Para ela sempre foi assim, ainda quando estava na barriga da mãe foi apresentada ao samba e nunca mais parou. E a candidata teve que suar e muito para concorrer na Corte da Alegria deste ano. Perdeu 20 quilos em apenas um mês, de muita, mas muita malhação e boca fechada. Fiz a dieta certinho, 4 litros de água por dia, exercício aeróbico uma hora, corrida uma hora e aqui eu estou hoje, tentar representar a cidade novamente. E para a Jaqueline este concurso é bem mais do que apenas a escolha da Corte da Alegria. Para ela, o prêmio é consequência e a veterana de carnavais sabe bem o que precisa para representar a cidade de Jundiaí. Tem que amar o samba, tem que saber o que está fazendo ali, tem que respeitar todas as comunidades, ter orgulho daquilo que ela está fazendo. E é isso que eu tenho, eu tenho paixão pelo samba desde muito pequena. Os ensaios para os 15 candidatos que concorrem a Rei Momo, Passista de Ouro, Rainha e Princesas chegarão ao fim nesta quinta-feira. A dança de abertura já está na ponta dos pés e é bom mesmo, pois segundo o Eufra Modesto, diretor de cultura, além do samba, muita coisa será avaliada pelos sete jurados do concurso. Desenvoltura, também desembaraço, porque vai ter perguntas sobre a história do carnaval e toda a questão da simpatia, principalmente naquelas que estão disputando a rainha e as princesas. De acordo com o diretor de cultura, o trabalho da Corte da Alegria não acaba no carnaval. O grupo continua representando a cidade ao longo do ano. Durante o ano de 2015, várias instituições, várias entidades fazem festas, festejos e convidam a Corte do Carnaval para bilhantar suas festas. Então, o compromisso da Corte é durante o Carnaval, com uma agenda intensa, mas também durante o ano de 2015 e representar muito bem a cidade, inclusive na imprensa, nos meios de comunicação. Everson também se candidatou a fazer parte da Corte da Alegria. As formas não enganam, ele vai disputar o cargo de rei Momo. A maneira de se preparar para o concurso, ele sabe bem. Você não pode emagrecer, tem que ser o gordinho e no meu caso eu acho que eu estou bem preparado para isso. E para Everson, é nesta reta final que ele começa a sentir aquele friozinho na barriga. Estou começando a ficar no pique do Carnaval, no pique do concurso, não vejo a hora de chegar sábado para a gente estar brilhantando cada vez mais o Carnaval de Jundiaí.